A iniciação científica é muito importante para um aluno de graduação. É o início de tudo, é o início da ciência e faz despertar o senso crítico do aluno envolvido com a pesquisa. A iniciação científica seria o primeiro passo na carreira de um pesquisador. É o primeiro contato com a ciência e é nesse contato que o aluno desperta o interesse por uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado e também melhorar seus conhecimentos para alcançar um mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo. Eu trabalhava antes de ingressar na faculdade, lá na UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e eu larguei meu emprego para ingressar na faculdade e a bolsa de iniciação científica me auxiliou bastante. Eu pude custear passagem, alimentação, então com isso eu pude ficar focado nas atividades de pesquisa e na academia como um todo. E a pesquisa é fundamental, porque a pesquisa alimenta também a sala de aula. Em nosso laboratório, a gente utiliza dados da pesquisa para ministrar a aula. O laboratório é utilizado para ministrar aulas dos cursos do CT e do CCET. E muitos dos experimentos são extraídos de pesquisas científicas e tecnológicas. Então a gente usa esse conhecimento e devolve para a sala de aula. A gente já formou aqui muita gente, alunos de iniciação científica, alunos de mestrado e doutorado. E o aluno, no final do curso, quando ele está atuando na pesquisa, ele sai com diferencial. Ele pode escolher entre a academia, ou seja, fazer uma pós-graduação, mestrado, na sequência um doutorado, ou ir para o mercado de trabalho. Sem ciência, sem pesquisa, você não tem tecnologia. Então é muito importante manter os investimentos em ciência e tecnologia para a melhoria dos produtos e processos, e a sociedade ganha com isso. Legenda Adriana Zanotto